Atenção pecuaristas, a partir de hoje começa a campanha contra a febre afitosa. Vocês tem que vacinar o rebanho de mamando a caducando. E a expectativa é que sejam vacinados mais de 14 milhões de cabeças em todo o estado. Acompanhe. Atenção produtores, começa neste domingo a primeira campanha de vacinação contra a febre afitosa. A imunização deve ser realizada até o dia 15 do próximo mês e declarada até o dia 22 de maio, de acordo com o calendário da agência da Aron. Essa vacinação é para todo o rebanho, que é de estar popular de mamando a caducando. Até porque a passada foi de zero a 24 meses. Esse rebanho mais novo, ele precisa de ser mais imunizado. Então ele é usado duas vacinas ao ano. E nesse momento a gente já está trabalhando a vacinação assistida e vamos agora iniciar a vacina geral. O rebanho de bovinos e bubalinos do estado é de aproximadamente 14 milhões de cabeças. A meta da agência é chegar o mais próximo possível de 100% dos animais vacinados nesta primeira campanha do ano. A meta nossa é ultrapassar os 99% vacinado espontaneamente. Agora nós queremos chegar a 100% porque aqueles que não vacinar, é claro, ele vai ter uma visita da Idarom. Visita essa inesperada que nós não gostaríamos de fazer. Que se ele não vacinou a gente vai lá e vai fazer vacinar porque nós não vamos de forma alguma deixar aquele que cumpre o seu dever de casa correr risco por aqueles que muitas vezes não têm responsabilidade. A febre afetosa é uma infecção aguda causada por vírus. Entre os prejuízos, a principal consequência da doença contagiosa que está erradicada na região é econômica. Em menos de 48 horas, todo um rebanho de uma mesma pastagem pode ser perdido. O vírus tem um comportamento de assimilação. Ele é um vírus que se prolifera muito rápido. O animal estando infectado ou tendo sinais no prazo de 48 horas, ele apresenta todos os sintomas que um técnico estaria apto a reconhecer. E isso deixaria um sinal clínico quadro geral para se dizer que é febre afetosa ou não. Ele se comporta de uma maneira progressiva, se espalha muito rápido no ambiente e ele vive muito tempo no ambiente que o animal está. O pecuarista deve ficar atento. Quem não vacinar será autuado com multa de R$ 160,00 por cabeça. A propriedade que não for declarada também será penalizada com multa de R$ 160,00 por área. É importante a declaração porque se ele também fazer tudo certo, mas não declarar, ele pode ser penalizado também. Portanto, os pecuaristas devem ficar atentos quanto à data. São 30 dias para que vocês possam imunizar o rebanho sujeito a pagar multa, tanto nas cabeças dos animais quanto nas propriedades.